O óleo de cozinha é um dos maiores poluidores dos lençóis freáticos. Cada litro contamina até 25 mil litros de água. Para piorar as estimativas, só 5% do produto é reciclado em São Paulo. Por isso, o trabalho de uma cooperativa de catadores da cidade é tão importante. Toda semana, Bispo, um dos fundadores da cooperativa de catadores da Baixada do Glicério, no centro de São Paulo, pega sua bicicleta e sai pelas ruas movimentadas da cidade. São alguns quilômetros de pedalada, em meio a carros e longas subidas. Ele vai recolher o óleo deixado pela comunidade em um dos pontos de coleta. Atualmente, há 30 pontos como este em São Paulo. Hoje, somente 5% do óleo doméstico da cidade é reciclado. Em embalagens plásticas, o óleo de cozinha é armazenado para seguir o caminho da reciclagem. Esse óleo, se ele é derramado na terra, ele acaba poluindo os lençóis freáticos. A questão é a grande fonte do corpo do ser humano, acho que a grande quantidade a gente sobrir da água. Então, a importância é você não jogar óleo, sim, separar ele, deixar ele esfriar. Depois que ele esfriar, você coloca em uma garrafa de pet ou em uma bombona, esfria. E pode repassar para uma cooperativa de catadores. O associação de catadores faz a coleta do óleo. Embaixo do viaduto do glicério, trabalham 42 cooperados. Aqui, tudo é reciclado. Celulose, vidro, ferro, plástico e óleo. E a população tem contribuído, tem deixado o lixo separadinho, limpo? A sociedade ainda não separa adequadamente. Uma tonelada de papel que a gente recicla, a gente deixa de cortar 20 árvores. Não só reciclar, reciclar, reduzir e repensar. Bom, agora vamos saber onde vai parar todo aquele óleo que o bispo recolheu. A ONG Trevo vai buscar o óleo coletado pelas cooperativas. E aqui começa um novo processo. O óleo é diferenciado da gordura hidrogenada vegetal. Então, já logo no caminho, eles separam o óleo. Como vocês estão vendo, eles já viram na tela. E aqui na tela, a sujeira orgânica é bloqueada. Ela é parada ali. A sujeira orgânica é jogada na caçamba. A empresa coleta, leva essa sujeira orgânica. E ela é incinerada. O que é sujeira orgânica? É resto de peixe, de hambúrguer, de batata e tudo mais e tal. O processo do óleo, ele é simples, né? Depois é bombeado para esse instante, ele é descansado por 24 horas. Essa gordura, isso aí, já é a gordura hidrogenada vegetal, que é utilizado em grandes redes de fast food. Todo mês, a ONG Trevo recebe cerca de 270 mil litros de óleo. Daqui, ele é encaminhado para outra empresa e vai se transformar em biodiesel. A ONG Trevo recebe cerca de 200 mil litros de óleo.